Voltei aqui com o meu tapete, já no comprimento que eu acho que ele ficou bom para mim. Olha só como ele ficou. Olha só esse efeito. No total, eu fiquei com 25 camadas de corações. Olha só que lindo, gente. Como eu disse, depois que eu terminar de fazer ele, eu vou tirar as medidas bem certinho. Eu vou ver bem certinho também quanto eu gastei de material e vou deixar tudo bem anotado ali na descrição do vídeo para vocês verem. Então, é isso. Agora, eu voltei aqui para finalizar ele junto com vocês. Então, agora, eu fiz aqui, ó. Os meus dois últimos corações. Porque eu comecei com dois corações, então, eu tenho que finalizar com dois. Olha só. Eu comecei aqui com dois corações, depois eu fiz três, depois eu fiz dois, três, dois e assim por diante. Então, eu tenho que finalizar aqui com dois corações, para ficar bonito. Depois que eu finalizei aqui, ó, os meus dois corações, eu fiz uma carreira só de quadradinhos. E agora, eu tenho que preencher essa carreira de quadradinhos com pontos altos. Eu tenho que fazer agora 76 pontos altos, para ficar igual lá no início. No início, eu comecei com 76 pontos altos. Então, agora aqui, eu tenho que finalizar com 76 pontos altos. Então, agora, eu vou subir aqui, ó, duas correntinhas, para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na minha agulha, vou virar aqui o meu trabalho. E vou vir aqui, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Faço ponto alto em cima desses primeiros quatro pontos altos. E dentro de cada quadradinho, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. E em cima de ponto alto, eu coloco ponto alto. Então, é só isso, ó, por toda essa carreira, dois pontos altos dentro de cada quadradinho. E ponto alto em cima de ponto alto. Aí, lá no final, eu coloco quatro pontos altos em cima daqueles quatro pontos altos. Totalizando assim, setenta e seis pontos altos. Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira e eu já retorno aqui com vocês. Já fiz aqui, ó, a minha carreira. E eu totalizei essa carreira aqui com setenta e seis pontos altos. Agora, eu vou cortar aqui o meu barbante. Porque eu acho que vai ficar melhor pra fazer esse acabamento do que eu tivesse continuado. Depois, vocês vão entender o porquê. Eu vou fazer aqui, ó, um pontinho. Uma correntinha, no caso, né? E eu vou passar aqui, ó, por toda a volta do meu tapete, uma carreira de pontos baixos. Se você não quiser passar, não tem problema. Então, eu vou vir aqui, ó. Essa aqui foi a última carreira. Essa aqui foi a penúltima. Eu venho aqui, ó, na antepenúltima. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Dessa forma. Já pego esse pedacinho aqui, ó, e já vou levando junto pra arrematar. E cada ponto desse aqui, ó, desses pontos atravessadinhos, desses pontos altos aqui, eu vou colocar dois pontos baixos. Ó, já coloquei dois. Venho aqui, ó, no próximo. Coloco mais dois pontos baixos. Dessa forma assim. E vou fazendo, ó, tô arrematando já esse pedacinho de barbante. E vou colocando aqui, ó, dois pontos baixos em cada ponto alto que eu subir. Vou fazer isso aqui, ó, por toda a minha lateral. Quando chegar lá no cantinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como eu vou fazer. Se você achar que é necessário colocar três pontos aí, coloca três. Eu vou colocar somente dois. Porque toda vez que eu ia subir, pra iniciar a próxima carreira, eu subia somente duas correntinhas. Então, eu vou colocar somente dois pontos baixos dentro de cada ponto aqui. Então, eu vou fazer aqui toda a lateral do meu tapete. Quando chegar lá no cantinho, eu já retorno aqui com vocês. Já estou chegando aqui, ó, no meu cantinho. Então, reparem que aqui, ó, foi o início do tapete. Por isso que ele tem essa pontinha aqui, ó, de fio. Aí, eu venho aqui, ó, nesse último pontinho. Faço aqui nele. Dois pontos baixos. Dessa forma aqui. Agora, eu venho bem aqui, ó, no pezinho desse mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas correntinhas, venho aqui, ó, no mesmo lugarzinho e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó, bem certinho o meu cantinho. Agora, eu viro aqui, ó, o meu trabalho. Esse pedacinho aqui que sobrou, eu já vou arrematar ele. Vou fazendo ponto baixo em cima dele. Agora, eu venho aqui, ó, bem no pezinho desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Ó, já levando esse pedacinho aqui e já vou arrematando ele. Tem pessoas que têm costume de amarrar esse pedacinho, fazer nozinho ali, não precisa. Se você passar a carreira de ponto baixo da forma que eu tô fazendo aqui, ó, não tem necessidade de amarrar ele. Só assim já arremata. Porque esse fiozinho nunca mais vai sair dali, não precisa ter medo. Eu sempre falo que eu lavo os meus tapetes e nunca desmanchou. E o meu arremate eu sempre faço dessa forma. Sem fazer aquele nó feio ali do lado avesso. É só fazer isso aqui, tá? Ó, só arrematando ele com os pontos baixos. Então, eu vou fazer agora ponto baixo em cima de ponto alto. Quando chegar em cada cantinho do meu tapete, eu faço a mesma coisa, tá? Um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Pra ficar assim, ó, bem quadradinho os cantinhos. Aí, fica um acabamento bem bonito. Então, agora eu vou fazer toda a volta do meu tapete e eu vou retornar aqui com vocês. Quando chegar lá no início, onde eu iniciei o primeiro ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui, então, toda a minha volta e eu já retorno. Já cheguei aqui, ó, no meu último pontinho. No meu último ponto alto, faço aqui, ó, então. Um ponto baixo. Duas correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto alto atravessado aqui e faço dois pontos baixos. Já pegando aquele pedacinho aqui, ó, de fio pra arrematar. Venho aqui para o próximo. E faço mais dois pontos baixos, dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar e faço aqui um ponto baixíssimo. Olha como ficou. Agora, eu subo uma correntinha, venho aqui, ó, no mesmo pontinho, no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos baixos. Venho aqui no quinto e faço um ponto baixo. Então, agora, por toda a volta do meu tapete, eu vou fazer alcinhas de cinco correntinhas, pulando sempre quatro pontos baixos de base. Aqui no cantinho... Bom, quando chegar no cantinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu só quero falar uma coisa pra vocês. Aqui na lateral, eu tenho que ficar com alcinhas de números ímpares. Nunca conto essas alcinhas aqui dos cantinhos, tá? Sempre eu deixo elas sem contar. Aqui eu tenho que ficar, nessa parte mais estreita, eu tenho que ficar com alcinhas de números ímpares, sem contar as alcinhas dos cantinhos. E na lateral, a mesma coisa. Às vezes, quando chega lá no cantinho, é dar números pares de alcinhas. Então, é necessário adaptar alguma alcinha. Às vezes, é preciso pular três pontos pra dar certinho o número certo de alcinhas. Então, eu vou fazer aqui, e eu volto pra falar pra vocês se deu certo, se eu tive que adaptar alguma alcinha, e com quantas alcinhas eu fiquei na lateral e na parte mais estreita do tapete, tá bom? Mas, quando chegar lá no cantinho, eu volto aqui pra mostrar como eu faço a alcinha do cantinho. É bem fácil, não tem segredo, mas é necessário mostrar pra vocês. Então, eu vou ir fazendo aqui, e eu já retorno com vocês. Já estou chegando aqui, ó, no final da minha lateral, e vou fazer aqui minha última alcinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Deixa eu refazer aqui a última. Venho aqui, ó, naquele ponto baixo que eu fiz antes das duas correntinhas. Lembra que eu fiz no mesmo lugar um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo? Então, eu venho naquele primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço, então, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e venho aqui, ó, no próximo ponto baixo, depois daquelas duas correntinhas que eu fiz aqui no cantinho, e faço nele um ponto baixo. Ficando aqui, ó, uma alcinha bem no cantinho. Então, toda a minha lateral aqui, eu fiquei com quarenta e três alcinhas. Essa aqui eu não conto, tá? Fiquei com quarenta e três alcinhas, e tive que adaptar uma, duas, três, quatro alcinhas. Essas quatro alcinhas, eu pulei somente três pontos de base, e as demais eu pulei quatro. Então, na lateral, se você fez o tapete do mesmo tamanho que eu fiz, você vai ter que adaptar essas quatro alcinhas. Agora, eu vou aqui, ó, pra parte mais estreita do meu tapete. Eu vou fazer aqui as minhas alcinhas, não sei se eu vou precisar adaptar alguma, mas se eu tiver que adaptar, eu vou falar pra vocês. E vou falar também o número de alcinhas que eu fiquei. Aqui é a mesma coisa, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pula um, dois, três, quatro pontos baixos, venho no quinto e faço um ponto baixo. E sigo fazendo essas alcinhas. Eu vou fazer aqui, então, toda esta parte estreita aqui, e eu já volto pra falar pra vocês se eu tive que adaptar alguma coisa ou não. Então, estou chegando aqui, ó, ao final do meu tapete. Vou fazer aqui minha última alcinha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo um, dois, três, quatro pontos. Venho aqui, ó, naquele ponto baixo que eu fiz aqui, ó, no cantinho. E deu certinho, não precisei adaptar nenhuma alcinha. Como essa alcinha aqui do canto eu não conto, eu fiquei com uma... Deixa eu colocar aqui pra mostrar. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ai, que bom! Tão bom quando chega e dá certinho, não precisa adaptar nenhuma. Agora, eu conto aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, pulo essas duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto baixo. E faço um ponto baixo. Gente, essas alcinhas aqui do cantinho, como eu falei, né, nunca conta elas. Agora, eu vou pra lateral e faço as quarenta e três alcinhas. Lembrando que eu tenho que adaptar aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Então, eu já vou adaptar essas primeiras quatro aqui. Em vez de pular quatro, eu pulo três. Pra quando eu dobrar o meu tapete assim, ó, fica bem certinho, bico com bico, tá? Porque se deixar pra adaptar lá no final, os bicos nunca vão fechar certinho. Aí, fica bem feio o tapete, tá? Então, eu vou fazer agora toda, todo o restante aqui do meu tapete. Fazer todas as alcinhas restante. E eu já volto aqui pra dar continuidade ao nosso bico. Já estou chegando aqui, ó, ao final do meu cantinho. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, naquele... Ai, deu uma desfiadinha aqui, deixa eu arrumar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, naquele ponto baixo que eu fiz aqui no cantinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo aquelas duas correntinhas que eu fiz aqui no cantinho. E venho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Formando, então, assim, uma alcinha. Agora, eu vou fazer aqui a minha última alcinha aqui da lateral. Então, eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas, laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz aqui pra dar o início das alcinhas. E faço aqui um ponto alto. Dessa forma aqui. Aí, eu já entro aqui, ó, dentro dessa alcinha, porque eu preciso ficar com um ponto baixo aqui, ó, bem centralizado, bem no meio dessa alcinha. Já faço aqui um ponto baixo. Agora, eu laço o fio na minha agulha, venho direto aqui para a próxima alcinha. E vou fazer aqui, ó, cinco pontos altos. Um, dois, já tenho dois, já tenho três, já tenho quatro e cinco. Agora, eu faço uma, duas correntinhas e mais cinco pontos altos na mesma alcinha. Um. Dois. Três. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Ó, então, eu fiquei com dez pontos altos separados por duas correntinhas, ah, fiquei com dez pontos altos, né? Cinco pontos altos separados por duas correntinhas e mais cinco pontos altos. Tudo na mesma alcinha. Agora, eu já venho direto para a próxima alcinha e faço aqui um ponto baixo bem centralizado, ó. Laço o fio na minha agulha, venho para a próxima alcinha e repito o mesmo processo aqui, ó. Cinco pontos altos. Já tenho dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, eu faço uma. Uma, duas correntinhas de separação e faço mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Dessa forma aqui. Venho já para a próxima alcinha e já faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer esse processo aqui por toda a volta do meu tapete, inclusive aqui, ó. Nessas alcinhas aqui dos cantinhos, eu também vou fazer o mesmo processo. Não tem segredo. Não tem segredo, é só isso que eu vou fazer. Eu vou fazer toda a volta aqui do meu tapete e eu já retorno para fazermos a última volta do nosso bico, tá? Essa é a penúltima volta. Eu vou fazer toda a volta dele e eu já retorno aqui com vocês para fazer a penúltima, a última, aliás, né? Essa é a penúltima e eu já retorno aqui com vocês para fazer a última volta. Já cheguei aqui, ó, ao final da minha volta. Já fiz aqui, ó, o meu cantinho. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, que eu fiz para iniciar essa volta. E fecho aqui com ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Agora, eu subo aqui, ó, uma correntinha, venho aqui, ó, no mesmo espaço e faço aqui um ponto baixo, dessa forma aqui. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, no meio desse leque... E faço aqui, três pontos altos. Já tenho um. Já tenho dois. E agora, eu tenho três. Agora, eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou fazer um picô de quatro correntinhas. Venho aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui, ó, desse ponto alto, e faço aqui um ponto baixo. Ficando assim, com um picô de quatro correntinhas. Venho aqui e faço mais três pontos altos. No mesmo espaço. Já tenho dois. E agora, eu tenho três. Olha como ficou. Agora, eu faço uma... Duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo e faço um ponto baixo aqui. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no meio desse leque e faço aqui três pontos altos. Já tenho um. Agora, eu tenho dois. E agora, eu tenho três. E agora, eu vou fazer o leque de quatro pontos, de quatro correntinhas. Um. Olha esse ponto desfiou. Ai, já é ruim barbante com uma torção ruim. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui, ó, nesses dois pontos altos aqui, ó, nessas duas alcinhas. E faço aqui um ponto baixo, ó. Já fiquei com picô. E agora, eu coloco aqui no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Ficando assim. Olha como vai ficando. Faço agora, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo. Olha como está ficando o pico. Que lindo. Então, toda a volta do meu tapete vai ser só isso. Exceto nos cantinhos. Nos cantinhos, eu vou colocar, em vez de colocar três pontos altos, eu vou colocar quatro. Aí, eu faço um picô de quatro correntinhas e coloco mais quatro pontos altos. Só nos cantinhos que eu vou fazer isso, tá? Nos demais leques, eu vou colocar só três pontos altos. Então, eu vou fazer aqui a minha volta até chegar lá no próximo cantinho. Só pra pôr desencargo de consciência, pra mostrar pra vocês bem certinho como vai ficar. Eu vou fazer aqui e eu já retorno. Cheguei aqui, ó, no último leque antes do meu cantinho. Olha como está ficando bonito. Olha que bico mais lindo, gente. Que grande o meu tapete. Aí, eu vou fazer agora o leque aqui do cantinho. Então, aqui, ó, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Mas só aqui nos cantinhos, tá? Que eu vou fazer quatro. Venho aqui dentro do meu leque e faço aqui quatro pontos altos. Nos outros leques, eu fiz três. E nos cantinhos, eu vou fazer quatro. Ó, já tenho quatro pontos altos. Subo, então, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo, formando assim o meu picô. Laço o fio na minha agulha, venho aqui no mesmo espaço e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, já tenho dois, já tenho três. Ignorem o barulho dos cachorros, tá, pessoal? E agora, eu tenho quatro. Ficou assim. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Então, é só nos cantinhos que vai ter essa alteração, tá? É, nos demais, são três correntinhas aqui, as alcinhas e três pontos altos, cada leque. E aqui no cantinho, são quatro correntinhas aqui nessas alcinhas, quatro pontos altos, o picô, quatro pontos altos e quatro correntinhas. É só isso. Nos cantinhos, fica dessa forma. Agora, eu sigo fazendo uma, duas, três correntinhas. Agora, eu sigo fazendo normalmente. Venho aqui dentro do leque e coloco aqui três pontos altos. Já tenho dois, agora eu tenho três. subo uma, duas, três, quatro correntinhas, volto aqui nessas duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo formando um picô. E faço aqui dentro mais três pontos altos. Já tenho um, já tenho dois e já tenho três. E agora, eu sigo. Ó, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse ponto baixo entre os leques e faço um ponto baixo. Sigo normalmente, fazendo esse processo aqui por todo o meu tapete. Eu vou fazer aqui toda a minha volta e eu já retorno aqui com vocês pra fazer o arremate, tá? Pra fazer um arremate bem bonito, pra não ficar com aquele nó feio que vocês sabem que eu não gosto. Então, eu vou fazer aqui toda a volta do meu tapete e já volto pra fazer o arremate. Gente, tá ficando maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Eu já volto aqui com vocês. Voltei aqui, ó, com o meu cantinho já pronto. Já fiz as minhas quatro correntinhas. Agora, eu vou cortar aqui, ó, o meu fio. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro pra fazer o arremate. Já coloquei aqui o fio na minha agulha. Agora, eu venho aqui, ó, naquele ponto baixo que eu fiz pra iniciar essa volta. Eu venho bem aqui, ó, com a minha agulha de tapeceiro de trás pra frente. Puxo ela aqui, ó. Vejo se as correntinhas aqui, ó, estão... Não estão viradas, porque às vezes vira e a gente nem percebe. Aí, eu venho aqui, ó, na última correntinha e coloco a minha agulha ali dentro, ó. Só numa alcinha. Ó. Acho que tá dando pra ver direitinho. E puxo aqui pra frente. Aí, já formou aqui, ó, uma alcinha. Agora, eu volto ali, ó, bem no meio do ponto baixo. E puxo meu fio lá pra trás. Olha só, pessoal, que arremate perfeito. Nem dá pra ver... Onde começou e onde terminou. Agora, eu pego aqui, ó, a minha agulha de tapeceiro. Vou passando aqui, ó. Entre esses pontos altos aqui atrás, ó. E vou escondendo esse fio lá pra trás. Depois, eu faço isso com mais calma. Só vou escondendo esse fio, tá? Não precisa ficar fazendo nó nem nada. E eu quero mostrar pra vocês aqui como ficou. Ficou muito lindo. Ficou maravilhoso esse trabalho, gente. Vocês têm que fazer. Olha só o bico. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Estão vendo? Acho que tá dando pra ver direitinho. Olha isso. Olha os corações. Eu vou passando aqui pra vocês verem. Queria dar um zoom aqui, melhor. Opa, acabei batendo, né? Desastrada, como sempre. Olha só. Que coisa mais linda. Esse bico aqui, ele é muito bonito. Vale a pena fazer ele. É muito lindo. Ficou uma peça assim. Depois eu vou cortar, né? Esses fios. Ficou uma peça assim, muito delicada. Tô apaixonada nesse tapete, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que vocês tenham gostado dessa peça. Que vocês façam. Postem nos grupos. Nos grupos do Facebook. Nos grupos de WhatsApp. Peço que vocês me marquem. Digam que fizeram esse tapete. no canal da Bete Crochê e Terapia. Compartilhem essa videoaula. Se inscrevam aí no meu canal. Deixem um joinha pra mim. Um comentário. E é isso, pessoal. Eu vou deixar uma foto pra vocês. Aqui no final do vídeo. Eu vou tirar uma foto desse tapete no chão. Pra que vocês possam ver melhor. Porque aqui debaixo da câmera quase não dá pra ver, né? Por mais que eu tente ajeitar aqui, vocês não conseguem ver. Então, é isso. Um beijo carinhoso pra vocês. E até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Beijos.